Você confere o Papo Esportivo com Larissa Maciel. Passado o campeonato estadual, o Nogueirão ficou meio solitário, sem partidas oficiais a realizar. Mas isso por pouco tempo. A segunda divisão vem por aí e existe uma boa perspectiva quanto à participação de equipes mossoroenses. Baraunas e Mossoró foram à primeira reunião com a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, tratada as primeiras iniciativas, pensando na segundona. Caso Baraunas e Mossoró entrem em campo pela segunda divisão, é uma novidade. Há muito tempo, o Nogueirão não é dividido por duas equipes. Isso acontecia, claro, quando o Potiguai e Baraunas estavam juntos na primeira divisão. O Leão do Oeste acabou caindo em 2018 e desde lá não consegue retornar à beira do campo, pelo menos. Vive rondando as quatro linhas e nunca confirma sua participação na segundona. Dessa vez está mais perto e isso inclusive anima a Secretaria de Esportes, que começa a preparar o terreno do Nogueirão, principalmente a parte do gramado, para receber o Carcará e o Tricolor. Com as duas equipes já existem algumas conversas. E pelo menos quanto à Secretaria, também um otimismo para a divisão de treinamentos, já que o Leão conta com a sua própria toca e hoje o Mossoró Esporte Clube conta com o seu próprio CT de treinamento.